Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, participou hoje no Paraná da inauguração de uma fábrica de celulose da maior produtora e exportadora de papéis no Brasil. Depois do evento, o presidente conversou rapidamente com a imprensa e falou da geração de empregos na região. Então é com muita satisfação que eu participei deste empreendimento que mostra, digamos assim, as potencialidades do nosso país. O presidente Michel Temer falou também sobre a relação do executivo com o legislativo e reafirmou que está exercendo a presidência da república. Muitas vezes me perguntam, mas você é interino, como é que é, vai esperar? Eu digo, não, não espero. O que eu estou fazendo, estou exercendo a presidência da república. Então não é a figura do presidente que vale, mas sim a instituição presidência da república. E por isso que ao longo do tempo nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo. Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma integração extraordinária entre o executivo e o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Acabei de registrar que aqui no Paraná a vantagem só neste ano é de quase 500 milhões de reais que serão reinvestidos no Estado, portanto, gerando emprego. Isto vai acontecer em todo o país. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional. Acertamos com os estados que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. Portanto, eu também não posso parar. A inflação este ano deve ficar em 6,9% segundo uma projeção divulgada hoje pelo Banco Central. Para o ano que vem, a previsão é de 4,7%. O presidente do Banco Central acredita que a inflação deve se manter no centro da meta porque a economia tem dado sinais de melhora. Analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. acham que pode ser um pouco acima, mas mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então, acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O Banco Central estima ainda que a recessão será menor do que o anteriormente previsto. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Em relação à taxa básica de juros, que hoje está em 14,25%, o presidente do Banco Central disse que o governo está trabalhando para redução na Selic, mas que isso tem que ser feito de forma responsável. O que está sendo colocado é o seguinte, estamos criando condições para a redução da taxa de juros ou não. Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que estamos esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. As centrais sindicais se reuniram hoje no Palácio do Planalto com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. É para lá que nós vamos ao vivo conversar com o Paulo La Salva, que tem as informações para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Essa reunião terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, além do deputado Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical, e também uma representante da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, conversaram com a imprensa e saíram algumas novidades dessa reunião. A primeira é que o grupo de trabalho que estava estudando a reforma da Previdência Social desde o mês passado vai ser substituído por um outro grupo de trabalho, no qual o Diese vai representar as centrais sindicais e a Confederação Nacional da Indústria vai representar os empresários e tentar trazer para essa proposta de reforma da Previdência Social uma ideia consensuada envolvendo todas as categorias patronais no país. Então essa é a primeira novidade. Este novo grupo de trabalho, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai ser menor e mais ágil e a primeira reunião já ocorre a semana que vem. Não se sabe onde vai ser essa reunião, mas deve ocorrer aqui em Brasília. Outras duas questões que saíram desta reunião aqui no Palácio do Planalto dizem respeito a propostas que foram trazidas pelas centrais sindicais. A primeira é que o governo começa a estudar uma mudança na lei das filantrópicas no país para tentar enrijecer o mecanismo que permite algumas empresas terem esse benefício de serem filantrópicas e se essa lei mudar, essas empresas terão de fazer a contribuição patronal à Previdência Social. Isso, por exemplo, envolveria empresas da área de saúde, assistência social e educação que se saíssem da condição de filantrópicas e passassem a ser empresas comuns poderiam contribuir à Previdência Social, segundo o governo federal, 11 bilhões de reais. Ou seja, financiariam o sistema que está deficitário hoje em dia. Outra questão também ligada ao financiamento desse sistema deficitário seria a venda de imóveis do INSS que estão desativados no país. Segundo o governo, a venda desses imóveis acarretaria uma soma de um bilhão e meio de reais. Ou seja, seria mais um recurso para financiar o sistema previdenciário brasileiro. Algumas questões, não há consenso ainda e a ideia é neste grupo de trabalho chegar a um consenso. Por exemplo, uma idade mínima para trabalhadores e trabalhadoras se aposentarem no país. Uma outra questão é desvincular o reajuste dos benefícios de aposentados e pensionistas com o reajuste do salário mínimo que segue uma fórmula no país desde 2009. Essas questões, não há consenso, vão ser discutidas neste grupo de trabalho. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a ideia é permitir que o sistema previdenciário seja sustentável e exista para os nossos filhos e netos. Foi a expressão utilizada por Eliseu Padilha. E se seguir no ritmo atual, não vai existir. Então é por isso que a reforma deve ser discutida e apresentada ao Congresso Nacional, segundo o ministro, até o fim do ano. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações atualizadíssimas após a reunião de representantes das centrais sindicais com o governo. Obrigado mais uma vez. Uma operação do Ministério da Transparência e da Polícia Federal investiga fraudes em projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet. Um grupo criminoso atuou por cerca de 20 anos no Ministério da Cultura na aprovação de projetos que somam 170 milhões de reais. Em nota, o Ministério da Cultura se colocou à disposição das investigações e disse dar total apoio à operação. Mais de 130 mil alagoanos vão receber água depois da conclusão de uma adutora que capta água diretamente do canal do sertão. O ministro da Integração Nacional inaugurou hoje esse trecho. A obra, que custou quase 90 milhões de reais, foi entregue hoje à população. O sistema adutor capta água no canal do sertão alagoano e não mais diretamente do rio São Francisco. Essa ação gera economia e diminui os custos operacionais, já que a distância em que a água percorre é menor. O valor total já investido na obra pelo governo federal é de 1 bilhão e meio de reais. Hoje cumprimos uma etapa onde, com um investimento de 89 milhões de reais entre o governo federal e o governo do estado, estamos atendendo aos oito municípios do sertão alagoano, levando água para 130 mil pessoas, cumprindo um papel que é o nosso e fazer com que o Brasil possa ser melhor. E fazer um Brasil melhor precisa enxergar as diferenças do nosso país. E precisamos olhar pelos brasileiros mais sofridos. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal às sete da noite, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, e também às oito da noite no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal NBR.